Um, dois, três. Acenda a árvore de Natal. Natal. Natal! Feliz Natal! Me dá, me dá isso Circo de Moscou Docu Cuxu 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 Hum! Hehehe! Urso, eu também! Eu quero voar! Oba! Olha o urso, a árvore! E aquela árvore? Ei, urso, a árvore, a árvore! É Natal, é Natal, sininho de luz Replicai, badalai, que nasceu Jesus É Natal, é Natal, sininho de luz Veja só! Ah, esquila! Tchau, tchau! 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 Vai para a esquerda, vai rápido! Oh, Papai Noel está aqui! Oh, Papai Noel! Inspire! Expire! Inspire! Muito bem! Você precisa, precisa... Oh! Você precisa descansar! Espera, isso tudo não é para mim? Nem vem! A tradição tem todo ano Ganhar presentes de Natal Deixa eu dar, me dar, me dar! Papai Noel ficou olhando Coelho Em quem foi bom ou quem foi mal Feliz Natal! Muitos e muitos presentes O isso! Papai Noel deve trazer Guaximã Ficamos sempre bem contentes Ainda mais do que receber Feliz Natal! Lobo Ainda mais do que receber Minha Nossa Senhora! Temos que ajudar essa árvore! Pronto! Um, dois, três! Liga a árvore de Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Bom de sempre! Traga presentes! Férias no gelo! Férias no gelo! Tchau! 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 Opa, é bem escorregadinho Nossa Parece até o circo Você me ensina a patinar? Deixa pra lá Ó, o urso pode me ensinar Urso, o gelo está escorregadinho Eu não sei patinar Está dormindo de novo? Você dorme o tempo todo Acorda Deixa eu ver onde estão os patins dele Legal Acho que isso serve Tapa o gasto Não é um osso É um elefante Ele vai dormir o inferno inteiro e não vai patinar Ufa Vamos patinar Acuste o que custar Ai, ai, cuidado Ufa Oh, ele acordou Então vamos patinar É, aonde vocês vão? E a patinação? Ai, como vocês vão deixar uma criança sozinha no gelo? E se eu escorregar e cair? Eu vou cair, vou cair, vou cair! Oh, eu vou cair! Ai, eu caí! Vamos patinar, custe o que custar. Iup! Será que a gente pode patinar? Patinação no gelo é um grande atropelo. Crianças chegam cedo pra curtir a estação. Eles querem patinar e na neve pra brincar. Viruetas e robôpios é a mais pura diversão. Já está chegando a hora, anda logo, vem agora. Não vai ficar de fora dessa grande atração. Vai lá vir o braço, ele é o primeiro braço. E logo você vai arrasar na atração. Dancero e cantando. Girando e deslizando Assim vamos levando essa alegre celebração É uma boa pedida A diversão é garantida E todos brincam juntos com muita intoncação Cadê minha medalha? Sozinho em casa Uau! O quê? É Natal de novo? Oi! O urso deve estar dormindo Oi! Preciso acordar, Lu! No Natal, razão e tudo Estou sozinho e por quê? Vou chamar pra minha festa Só a mim, eu mesmo e eu Sinto aonde quiser E brinco com os meus jogos Comer coisas deliciosas Isso é o que me deixa alegre O urso! Acosta! É isso aí. Uhul, o que aconteceu? Você não foi comemorar o Natal? Mas vai ter presentes! Isso não é bom. Esse lugar precisa de enfeite. Estou tão alegre e animada! Qual é o seu melhor Natal de todos? Não é muito divertido ficar o Natal sozinho Você ficaria muito triste E o motivo é conhecido Mesmo com a árvore alta Ornamentos e decoração Sem alegria você está vendo Sem amigo não tem celebração Que maravilha! Vocês estão acordados e decorando Só um minuto Não! Isso é só para meninos Aqui está, meninos Feliz Natal! Nossa! Eles estão acordados! Feliz Natal para vocês! Não! Isso é só para esquilo Vejam como estão alegres e animadas! Ufa! Estou cansada Vejam o que eu sei fazer Abracadabra! 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 Voilá! É o melhor Natal de hoje! E todos O para quem é isso? Oh! Isso é para o urso! Feliz Natal! Feliz Natal urso! Ui, ui, ui! Temos que ajudar esta árvore! Quando os amigos vêm à festa Eles riem, dançam, brincam Quando nós compartilhamos Festa é no final do valor! Viva! 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 É Natal mais uma vez! Urso! Tem mais uma bola! Uau! Urso! Olha, olha! Papai Noel! Te peguei! Tudo em família! Tudo em família! Se inscreva no canal. O que é isso? 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 É o seu lugar O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?